Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos Maia, estou de volta aqui no meu canal no YouTube para fazer mais um vídeo para vocês, um vídeo comparativo de dois grandes microfones, que é esse microfone aqui ó, o Shure SM58, que é esse microfone aqui ó, o lendário SM58, e o outro microfone é o Sennheiser E835. Primeiramente, se você não for inscrito aqui no meu canal, aqui embaixo tem o botão inscrever-se, clica lá, se inscreve no meu canal, ativa as notificações e deixa o like também nesse vídeo para me ajudar para o YouTube mandar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Vou fazer o comparativo bem raiz, não vai ter edição nenhuma de corte de imagem, os dois estão ligados aqui na minha mesa de som, uma Berger Q1202 USB, ligado em canais separados, balanceados também, o mesmo ganho e a mesma equalização. Também está ligado aqui também um cabo P10, P2 aqui no meu computador, que eu vou colocar um playback para cantar, para você dizer aí qual é o microfone que se saiu melhor cantando a música, tá bom? Beleza? Primeiramente, vamos aqui já testando o Sennheiser, estou percebendo aqui que ele tem muita presença de S's, né? Alô, som, e, som, e, e. Os microfones são polar cardióide, o que significa que ele só vai pegar o som aqui da sua voz, aqui da parte central do microfone. Então, se eu colocar aqui de lado, já perde ganho, entendeu? Oi, 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 alô, som. E você já vai escutando aí se tem algum barulho, ruído, você tá cantando aqui, vai mudar o microfone de mão. Pouquíssimo ruído, né? Muito bom. Bom, agora o Shuri SM58, SM58, e, som, e, 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 som, alô, som, e, 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 som, alô, oi, 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 som. Também polar, cardioide, quer dizer que ele tem que ter uma distância aqui para poder sair o som, para você conseguir ouvir o som do microfone, tá bom? Percebi que ele puxa mais para o médio grave, não tem muita presença de S. Esse microfone aqui é um microfone lendário, muito utilizado em gravações, muito utilizado em shows, né? Eu uso ele para gravar aqui em casa, algumas gravações também, como também eu uso esse aqui também para gravar também ao vivo, aqui em casa, usando playbacks, tá bom? Também são microfones muito bons, assim, particularmente. Estão com o mesmo ganho de frequência, eu percebi que esse aqui fala mais, ó, E, som, alô, som, e, som, ei, alô, som, alô, som, é pouca coisa. Eu vou colocar aqui um playback para rolar, tá bom? O nome da música é A Beleza da Rosa, José Ribeiro. Por que eu vou cantar essa música? É uma música antiga, né? E ela tem um grave e vai para o médio agudo, tá bom? E vamos testar esses timbres, qual o microfone vai se sair melhor. Mais uma vez, se inscreve aí no canal, viu, gente? Vou botar a música aqui para rolar. Vou cantar a primeira parte da música todinha com esse microfone aqui, o Shuri SM58. Segundo! Vamos para os graves. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim, e eu quero só para mim. Tudo suave perfume, às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração, o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo, que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro, só em pensar, em perder teu carinho. Tenho medo, tenho medo, que essa paixão, seja uma ilusão sem fim. Tenho medo, que não sejas a flor do meu triste jardim. Beleza, vamos agora para o Sennheiser E835. Vamos voltar a música aqui do início e vamos cantar com ele agora. Depois você escuta música por música para você decidir qual é o melhor. Viu? Coloca um fone de boa qualidade. Segura! Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim, e eu quero só para mim. O teu suave perfume, às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração, o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo, que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro, só em pensar, em perder teu carinho. Tenho medo, que essa paixão, seja uma ilusão sem fim. Tenho medo, que não sejas a flor do meu triste jardim. Vamos cantar agora a música de novo, com os dois microfones agora. Agora o teste, cantando os dois. E, som. E, de, som. Som. Começando com esse aqui. E vamos alternar. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosa. Tu és a flor do meu lindo jardim, e eu quero só para mim. O teu suave perfume, às vezes causa-me ciúme. Ao te deixar, sinto no coração, o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo, que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro, só em pensar, em perder teu carinho. Tenho medo, que essa paixão, seja uma ilusão sem fim. Tenho medo, que não sejas a flor do meu triste jardim. Sigo! E aí, galera? O que vocês acharam dos microfones? Qual é o melhor? Qual se saiu melhor cantando a música? O Sennheiser 835? Ou o Shure SM58? Aqui é o Sennheiser. Cadê o nome do microfone? Tá aqui. O Sennheiser 835? Ou o Shure SM58? Coloca aqui nos comentários qual o microfone é o melhor. A faixa de preço dos microfones são muito parecidos. De R$ 1.000 a R$ 1.300, dependendo da promoção da loja. Tá bom? Os dois microfones são microfones originais. Muito importante isso. Procure sempre comprar um microfone original. Se você achar um Shure aí de R$ 500, R$ 400, corra que é pirata. Tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Espero ter lhe ajudado em qual microfone você comprar. O Shure SM58 é um microfone muito bom. Um microfone lendário. Mas também o Sennheiser 835 é um microfone muito bom. Microfone lendário. Microfone que as pessoas usam muito em gravações, em shows ao vivo. É um microfone particularmente que eu gosto muito. E também gosto muito do Shure SM58. Espero ter lhe ajudado. Se inscreva no meu canal. Aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Vou colocar aqui do lado sugestões de vídeos. Dois microfones que eu fiz um comparativo também. Que é o PGA58 da Shure e também o AKG P3S. Vou colocar aqui do lado. Tá bom? Pra você assistir depois desse vídeo aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Uma boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tamo junto. E valeu! Fui! Fique com Deus! Tamo junto!